E fala pessoal do YouTube, galera nesse vídeo aqui eu venho trazer pra vocês novos truques do seu WhatsApp que você precisa conhecer E tem muito truque aqui bom, viu? Novidades que chegaram agora em 2024 E outra, se você tá de cabeça quente pensando se tem alguém monitorando o seu WhatsApp Então acompanha esse vídeo até o final que você vai saber se tem ou não Porque vai ter função nova sobre isso aí, beleza? E antes de começar o vídeo eu vou pedir que você deixe o seu like porque conteúdo como esse dá muito trabalho pra fazer E ativa o sininho das notificações porque geralmente o YouTube não manda notificação dos vídeos E dessa forma você vai acompanhar todo o conteúdo novo que eu postar aqui, beleza? Uma função que chegou agora muito boa aqui no WhatsApp é a função de você fixar uma mensagem temporariamente Então aqui dentro se você selecionar uma mensagem dentro de algum grupo ou até mesmo de alguma conversa como eu tô mostrando aqui Se você clicar aqui nos três pontinhos e clicar em fixar essa mensagem, pode ser uma foto ou uma mensagem mesmo Aqui agora vai aparecer algumas opções de por quanto tempo essa mensagem vai ficar fixada Por exemplo, se eu selecionar aqui 24 horas e clicar em fixar E agora aqui na conversa vai aparecer essa mensagem fixada durante esse período de 24 horas E aí você consegue clicar em cima dessa mensagem e ele vai direcionar você até ela Uma coisa muito legal também, ela é fixada também no contato que você enviou, que você fixou essa mensagem Então aqui no outro celular, por exemplo, a gente já consegue ver também aqui essa mesma foto fixada aqui na conversa Agora uma outra funcionalidade bem interessante que chegou aqui no WhatsApp é a nova ferramenta onde você consegue enviar uma foto na qualidade original Todo mundo sabe que antes se você viesse aqui e entrasse aqui na galeria, por exemplo Você sim tem essa opção aqui de selecionar a foto em uma alta resolução, né? Se você clicar aqui nessa opção de HD Mas agora é diferente, agora você vai enviar a foto como ela é Como ela é originalmente mesmo, beleza? Então se você clicar aqui em cima dessa opção de documento Você já vai conseguir notar essa nova atualização que o WhatsApp trouxe aqui Com essa nova função, ó Onde você vai conseguir selecionar da galeria uma foto ou um vídeo Para ser enviada na sua qualidade original Então se você clicar aqui e entrar em alguma foto, por exemplo Você já vai conseguir visualizar o arquivo dessa foto E aí ela vai ficar exatamente assim dentro da conversa E não vai perder qualidade nenhuma Outro recurso de uma atualização que chegou aqui no WhatsApp Mas que eu aposto que você não usa Talvez você até conhece, mas muita gente não usa Comenta aqui se você usa ou não também, né? É a função de você enviar um áudio aqui arrastando para cima E ele vai ficar preso, isso aí é muito comum E você consegue pausar um áudio ou voltar novamente Mas uma função muito esquecida é a função de visualização única Então apertando nesse botão aqui de áudio no WhatsApp E se você enviar esse áudio agora ele vai em formato de visualização única E a pessoa só vai conseguir visualizar uma única vez Esse áudio aqui que você enviar por meio de visualização única E agora uma nova função bem interessante que chegou aqui no WhatsApp É para você que é ver aqua aí dentro de casa E não quer mostrar localização para ninguém Não quer que ninguém veja onde você está nesse momento Então todo mundo sabe que nesse mundo da internet É muito fácil pegar metadados e conseguir rastrear alguma pessoa aí na internet Mas para você se proteger contra isso Clica aqui nos três pontinhos Vem aqui em configurações E aqui se você clicar em privacidade O WhatsApp liberou uma nova função Arrastando aqui para baixo Que é as configurações avançadas E dentro dela você consegue ativar essa funcionalidade Que vai te proteger Aí vai proteger o seu endereço IP Nas suas ligações de áudio no WhatsApp Então se você não sabia Sim é possível que alguém descubra a sua localização Através de uma simples ligação de áudio dentro do mensageiro Então é recomendado que você ative e deixe sempre ativada essa função Para que você não corra esse risco aí De ter alguém rastreando você no WhatsApp Agora uma atualização Chegou aqui para esse ano de 2024 Que ninguém está dando ouvidos ainda É muito interessante Olha só Agora se você clicar aqui em algum contato E você consegue arquivar essa conversa Se você clicar aqui nos três pontinhos Você também consegue trancar essa conversa Clicando aqui em continuar E você coloca a sua senha Para confirmar que essa conversa vai ser trancada Isso aqui talvez você já saiba Mas a função é que agora Se você clicar aqui dentro dessas conversas trancadas E acessar essa telinha aqui de conversas trancadas Você consegue esconder ainda mais essa conversa aqui dentro do seu WhatsApp E isso vai dar o que falar aí dentro de casa Principalmente porque muitas pessoas vão usar isso aqui Para esconder realmente aí muitas coisas pessoais mesmo Então aqui dentro Se você clicar aqui dentro desses três pontinhos aqui Você tem essa opção de definições de conversas trancadas E aí clicando aqui em cima disso Você consegue ativar essa chavinha aqui Ocultar conversas trancadas Vamos ver o que isso aqui faz Ele pede agora para mim criar um código secreto Que através desse código secreto Só com esse código secreto Eu vou conseguir acessar essas conversas Então vou clicar aqui Vou digitar aqui de 1 a 7 mesmo Só para mostrar para vocês E vou dar um seguinte Esse aqui é o meu código secreto Que eu estou cadastrando aqui Para essas conversas trancadas Beleza, cadastrei meu código Mas o que isso fez de fato, né? Voltando aqui dentro do meu WhatsApp Você percebe que aquela tela de conversas secretas Ela não está mais sendo visualizada Mas por que isso, né? Porque agora eu só consigo acessar aquelas conversas trancadas Com aquele código secreto Que eu digitei Então se eu clicar aqui nessa lupinha E digitar aqui o código secreto Que eu acabei criando Ele já vai aparecer aqui para mim Essas conversas que foram trancadas E aí eu não vou conseguir acessar Nenhum dos contatos que estiverem aqui Por nenhum meio aí dentro do WhatsApp Então é uma função que chegou aí no WhatsApp Bem interessante Se você já está gostando do vídeo até aqui Deixe o seu like E deixe nos comentários Se já chegou para você essa função ou não Lembrando que eu estou aqui utilizando O WhatsApp da Play Store mesmo O WhatsApp Beta aqui da Play Store mesmo Tá, pessoal? Então se você ainda não tiver baixado o WhatsApp Beta Que é o mesmo do WhatsApp original Só que chega as funções em primeira mão aqui Por isso que às vezes dá muito trabalho Fazer vídeo como esse Porque a gente tem que estar sempre atualizando E fazendo parte dessa versão do WhatsApp Beta Inclusive o link para você fazer parte dessa versão do WhatsApp Beta Vou deixar aqui na descrição, beleza? E vamos prosseguir aqui para o próximo truque Mas já deixa o seu like também Se você já estiver gostando desse vídeo E agora aqui na versão do iOS Chegaram novas formatações de texto Bem interessantes e bem bonitas até Que agora você consegue, por exemplo Formatar um texto Basicamente deixando eles Dentro desses seguintes caracteres aqui Se eu clicar em copiar essa mensagem E colar ela aqui Você percebe que tem duas aspas aqui Fora desse texto Ele vai deixar esse formato bem bonitão aqui Outro estilo que chegou aqui É dessa forma aqui Onde você vai conseguir colocar Aqui no início da frase Basicamente Um sinal aqui de maior Q E aí você consegue dar um Enter aqui Dar um espaço na verdade E aí basicamente você vai ter Esse estilo de formatação Fora que também Agora se você digitar, por exemplo Esse ponto Que existe aqui no teclado do celular mesmo E também até um item de lista Colocando o número 1 Por exemplo E o ponto depois dele Você vai ter aqui um item de lista Se você deixar, por exemplo Só o número Olha só a diferença Como que fica, né? Mas agora se você colocar aqui Um ponto E dar um espaço Ele já vai fazer o espaçamento Automaticamente aqui Na esquerda E você tem esses estilos de texto Que chegaram agora no WhatsApp Que pra mim eu achei bem legal Interessante Comenta se você gostou também ou não E agora essa é uma função Que chegou aqui no WhatsApp Pra ajudar que você Proteja a sua conta aí De pessoas que estejam interessadas Em clonar a sua conta do WhatsApp Então pra você saber Se tem alguém utilizando o seu WhatsApp É sempre importante Deixar essa função Que eu vou te mostrar agora Deixar ela sempre ativada Porque fazendo isso O WhatsApp vai te mostrar Uma notificação aqui na tela do WhatsApp Que vai te mostrar Se tem alguém usando o seu WhatsApp Escondido ou não Pra fazer isso Clica aqui nos três pontinhos Vem aqui nas configurações E clicando aqui na sua conta Tem uma nova ferramenta muito importante Que ninguém dá muita moral aí Que é as notificações de segurança Então se você clicar Deixa sempre essa funcionalidade aqui Ativa dentro do seu dispositivo Porque fazendo isso Você vai ter as suas conversas Muito mais protegida E com criptografia de ponta a ponta Aqui dentro do WhatsApp Beleza? Agora outro recurso interessante Que acabou de chegar no WhatsApp É uma nova atualização aqui de 2024 Que agora se você clicar aqui nos três pontinhos Clicar aqui em definições Você consegue adicionar duas contas No mesmo WhatsApp Então você consegue adicionar mais um número aqui E se eu clicar aqui nessa função Você já vai perceber Que ele te dá essa opção De você concordar e continuar E você insere o número, por exemplo De um novo telefone Que não esteja cadastrado em nenhum outro celular Mas se você quiser Por exemplo Eu tenho esse meu outro WhatsApp aqui Se você quiser passar ele pra cá Basta clicar aqui nos três pontinhos E clicar em associar Como dispositivo complementar Agora sim eu consigo usar Os dois WhatsApps ao mesmo tempo Então se eu clicar aqui Em dispositivos conectados E escanear esse QR Code aqui Basicamente agora você vai ter Dois WhatsApps funcionando ao mesmo tempo E também em dois celulares diferentes E não importa se você, por exemplo Desativar a internet desse aqui Ou vice-versa Os dois vão continuar funcionando Você vai poder enviar, receber mensagens Através dos dois E tudo isso funcionando ao mesmo tempo Diretamente também Com a sua outra conta Aqui dentro do seu celular Então olha só Já mudei aqui pra minha outra conta Então se você clicar aqui em definições Você vai visualizar Que eu tenho duas contas conectadas Aqui no mesmo WhatsApp E eu consigo fazer isso aqui também Pra esse celular aqui Se eu quisesse adicionar um outro dispositivo Mas enfim Esse foi o vídeo com novas funcionalidades Que chegaram aqui em 2024 Aqui dentro do WhatsApp Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativando o sininho das notificações Se você gostou E deixa nos comentários aí Se você também tem alguma dúvida Que a gente vai tentar te ajudar O máximo possível Lembrando que o link Pra você baixar Esse WhatsApp beta Aqui Que é o da Play Store mesmo Vou deixar aqui no link Da descrição Mas não se esquece De deixar o like Porque realmente Vídeos assim Dá muito trabalho pra fazer Fui pessoal Tá bom